Fala, galera do MESON. Boa tarde, professor Bruno, aula de história. Hoje nós iremos abordar aqui as revoltas nativistas no Brasil Colônia e também, se der tempo, a gente vai falar das revoltas separatistas. Vamos continuar nessa pegada de revisão do nosso concurso que está chegando. Valeu, galera. Vamos lá. Vamos estudar. Vamos com força. Então, galera, essas rebeliões coloniais começam a despontar efetivamente durante a segunda metade do século XVII, mais precisamente após o final da União Ibérica. Aquele período de superimportância para a gente, que é o período em que a Espanha também acaba administrando o Brasil, o período da União das Monarquias Ibéricas, União de Portugal e da Espanha. Então, tivemos aí durante 60 anos a famosa União Ibérica. Então, basicamente, essas revoltas, essas rebeliões, que nós chamamos de rebeliões nativistas, elas começam a acontecer, de fato, após a União Ibérica, por alguns fatores, algumas motivações que nós iremos ver durante a nossa aula. Então, vamos lá. Essas rebeliões nativistas, que têm um caráter regional, elas vão acontecer pós a União Ibérica. E a principal questão é em relação aos impostos que são cobrados por Portugal. Então, dentro desse contexto de final de União Ibérica, onde a Espanha faz muito mal para as finanças de Portugal, é necessário, após 1640, as finanças portuguesas se recuperarem. Então, esses impostos portugueses em relação ao Brasil, eles ficaram mais pesados, eles ficaram mais intensos e isso acaba causando uma série de insatisfações. Porém, como são revoltas nativistas, possuem caráter regionais, essas revoltas não questionavam a dominação de Portugal. Portanto, essas revoltas não exigiam, por exemplo, a separação do Brasil em relação a Portugal. E sim, apenas uma mudança do ponto de vista de imposto. É uma mentira. Em verdade, quando a gente chega ali no século XVIII, também, a partir da segunda metade do século XVIII, essas revoltas começam a ficar mais complexas. Essas revoltas começam a ser emancipacionistas ou separatistas. Portanto, elas vão questionar as leis portuguesas e vão exigir que o Brasil se separe de Portugal. Elas apresentam um caráter extremamente político, uma vez que vão receber a influência de alguns movimentos que acontecem na Europa também naquele período. O iluminismo, o movimento sócio-filosófico que vai surgir na França no século XVIII, criticando, batendo de cheio com o mercantilismo, criticando o pacto colonial e trabalhando e dizendo a respeito que a economia tem que ser liberal. A economia não pode mais ficar atrelada ao pacto colonial. Tem que ser uma economia liberal. Outra questão também importante é a revolução industrial, que surge na Inglaterra. Um novo método de produção, mais rápido, mais efetivo. A busca por novos mercados consumidores. também é uma motivação para essas revoltas separatistas acontecerem no Brasil, e não só no Brasil, mas também para os nossos vizinhos aqui na América Latina. A independência dos Estados Unidos, pondo fim ao domínio colonial inglês naquela região, a região das 13 colónias, os Estados Unidos se tornando independente, ali no final do século XVIII, iniciando uma nova forma de governo, iniciando a república, o sistema federativo, onde os Estados passam a ter certa autonomia em relação ao país. E, por fim, mas não menos importante, a Revolução Francesa, que é o encerramento desse pensamento feminista que surge na França, que passa pelos Estados Unidos e que volta na Revolução Francesa, quando o rei Luís XVI é decapitado, simbolizando definitivamente o fim da monarquia absolutista, o fracasso desse sistema absolutista de governo, e dando um novo segmento, dando um novo ideal para essas pessoas, não só na Europa, mas no mundo também. Então, vale a gente observar, galera, aqui tivemos dois tipos de revoltas no Brasil, as revoltas nativistas do século XVII, que são revoltas de caráter econômico, contra as práticas mercantis, basicamente. E, depois, nós vamos ter as revoltas separatistas, já mais complexas, já exigindo que o Brasil se transformasse em um país independente. Beleza? Então, são essas duas definições de suma importância para a gente. Primeiro, em uma questão cronológica, nós iremos abordar as revoltas nativistas, as revoltas que tiveram um ideal mais regional. Bom, olha só, tivemos algumas revoltas, algumas, as mais importantes, a gente pode dizer assim, estão aqui nos slides. Mas é importante a gente também entender que aconteceram outras revoltas nativistas, inclusive antes da revolta de Beckmann. Nós tivemos a primeira revolta realmente nativista, ela vai ocorrer na região onde hoje é São Paulo, no ano de 1640. Logo ali, após o final da União Ibérica, uma revolta acontece na região onde hoje é São Paulo, que é a revolta chamada Aclamação Amador Bueno. Essa revolta, a Aclamação Amador Bueno, ela é muito específica, porque, uma vez que a mão de obra indígena era sempre muito complicada, os colonos querem escravizar os índios, portanto, a igreja é contra a escravização do índio. E o Estado, para conseguir mais dinheiro de imposto, vai proibir a escravização dos índios, incentivando, ou seja, incentivando que os africanos cheguem em uma maior quantidade. Então, vale prestar atenção nisso aqui, meus amigos. A Aclamação Amador Bueno, de 1640, é uma revolta pela possibilidade de escravizar o índio. Amador Bueno era um bandeirante da região de São Paulo e foi apoiado pelos seus amigos locais para que tomasse posse da capitania, da região onde ele morava, e as pessoas vão aclamá-lo, governador dessas regiões, dessas regiões de São Vicente, atual Estado de São Paulo. Porém, Amador Bueno não aceita, ele acaba se arrependendo e não aceita liderar esse movimento, até porque existia também um grande temor nas penalidades que poderiam acontecer caso esse movimento não tivesse sucesso. Amador Bueno, então, ele não aceita, Amador Bueno sai do conflito, jura fidelidade ao rei de Portugal, que na época era o Dom João IV, se afasta dos outros revoltosos e esse movimento, na verdade, nunca chegou a acontecer, evidentemente. Então, essa primeira revolta importante é a revolta chamada Aclamação Amador Bueno. Depois, a gente vai ter, em 1661, a Revolta do Rio de Janeiro, que nós conhecemos também como Revolta da Cachaça. Nessa Revolta da Cachaça, tivemos algumas pessoas importantes na liderança. Um deles é o Jerônimo Barbário, um dos grandes produtores de água ardente do Brasil naquele momento. O que acontece é que, como Portugal vinha de vários problemas financeiros, Portugal, então, vai proibir a venda, a fabricação e o consumo da cachaça, restando a Jerônimo Barbário e os seus aliados um golpe para impedir que a cachaça pudesse ser proibida. O que acontecia nessa revolta é um caso claríssimo de mercantilismo. Existia o monopólio da metrópole. Portanto, a metrópole, Portugal, tinha uma bebida alcoólica de sua autoria chamada bagaceira. E, sendo assim, essa bagaceira não poderia ter como concorrente uma bebida mais barata, que era a cachaça ou a água ardente. Jerônimo Barbário, então, pegou em armas, conseguiu ocupar o Rio de Janeiro por algum tempo, só que, meses depois, o Estado português conseguiu capturar Jerônimo Barbário e ele foi condenado à morte. A água ardente foi proibida, vigorando a bagaceira. Porém, Portugal, entendendo que a água ardente poderia ser utilizada como moeda de troca para se conseguir escravos africanos, tempos depois da morte de Jerônimo Barbário, a água ardente vai ser liberada para a venda, consumo e também um escambo, atenção, um escambo de africanos para servirem como escravos aqui na América Portuguesa. Perfeito? Então, a água ardente passa a ser considerada uma bebida de suma importância para a economia colonial, juntamente com a economia metropolitana. Perfeito? A volta da cachaça, 1661. 1660, 1661, tá bom? Então, vamos lá. Aclamação Amado Bueno, 1640. Cachaça, 1660, barra 61. Agora, a gente tem a revolta chamada de aclamação, perdão, é Conjuração do Nosso Pai. A Conjuração do Nosso Pai vai acontecer em 1666, na capitania de Pernambuco. A Conjuração do Nosso Pai, ela é um movimento diretamente ligado à extrema autoridade imposta pelo governador de Pernambuco, chamado Francisco Mendonça Furtado. Esse governador, ele tem um tratamento austero com os seus moradores de sua capitania, trata muito mal as pessoas, é um cara rígido. Porém, em 1666, uma esquadra francesa aporta em Recife e, para a surpresa de todos, essa esquadra francesa, todo mundo sabe que a França e Portugal são os estados inimigos naquele momento, e, para a surpresa de todos, essa esquadra francesa, ela é bem tratada, bem recebida pelo governador Mendonça Furtado. Sabendo disso, alguns membros da política local, membros importantes, como Lourenço Cavalcante, dentre outros, vão acabar criando falsamente uma procissão que é bem comum na religião católica. Essa procissão é a procissão do nosso pai. E, o governador Mendonça Furtado, como era uma pessoa extremamente católica, vai acabar sendo preso exatamente nessa falsa procissão. Os membros, essas lideranças locais, os homens bons locais, como Lourenço Cavalcante, João Novales, dentre outros, vão simular uma procissão para justamente prender o governador. E assim é feito. O governador é preso, enviado para Portugal, e depois ele é trocado. O rei de Portugal manda uma outra pessoa para cá para poder substituí-lo. conjuração do nosso pai, revolta nativista, 1666, também em Pernambuco. Vamos observar que o Nordeste está muito envolvido em revoltas, tanto revoltas nativistas, quanto revoltas separatistas, por conta de uma série de questões que aconteceram na região Nordeste, uma delas, evidentemente, a expulsão dos holandeses através da insurreição pernambucana. E essa região nordestina começa a entrar em um forte declínio econômico por conta da produção de açúcar que estava sendo feita lá no Caribe, também pelos holandeses. Portanto, o Nordeste vem passando por esses momentos conturbados. E não é diferente daqui por diante. agora, a gente tem as revoltas mais famosas do período, que são a Revolta de Beckmann, Mascatius, e outras, que são revoltas muito conhecidas e que, vira e mexe, sempre caem em concursos. Vamos observar que é sempre bom a gente ter uma noção de tempo, tempo e espaço. Então, pode acontecer da banca se cobrar o ano da revolta e a localidade onde acontecer. Então, essa revolta de Beckmann, ela vai acontecer no Maranhão no ano de 1684. Galera, os principais participantes faziam parte de uma elite local e também, como as outras três que a gente já viu, não questionavam a dominação de Portugal. questionavam, sim, os altos impostos que eram cobrados por Portugal. Então, olha só, os líderes são os irmãos Beckmann, Tomás Beckmann, Manuel Beckmann, e os motivos são vários motivos. Eu vou fazer a simplificação aqui para vocês para poder ficar mais fácil. Havia no Maranhão um local onde também eram exploradas drogas do sertão. Drogas do sertão, cacau, baunilha, temperos, em geral, ervas medicinais, ervas aromáticas e tudo mais. Então, o Maranhão era o reduto dessas drogas do sertão e os maranhenses buscavam esses produtos para poder revender nas feiras locais. O Guaraná também era uma droga do sertão, esqueci de falar. Então, os maranhenses iam até essas regiões, essa vegetação, ali no meio norte, subregião importante do Nordeste, pegavam essas drogas do sertão e revendiam nas feiras locais. Entretanto, eles também passaram a enfrentar a concorrência dos bandeirantes, de pessoas saídas de São Paulo que iam para o interior da mata, buscavam essas drogas do sertão e também faziam a revenda. Isso vai diminuir bastante o lucro dos maranhenses. Então, isso é um dos motivos para que a revolta aconteça. A coroa portuguesa nada faz para poder proibir a invasão desses forasteiros em relação às drogas do sertão. Para completar ainda mais essa questão problemática financeira do Maranhão, Portugal vai criar a companhia de comércio do estado do Maranhão. Nessa companhia de comércio, Portugal vai monopolizar uma série de produtos. Exemplo, escravo africano, azeite e bacalhau. Portanto, somente poderia comprar esses produtos da companhia de comércio do estado do Maranhão. Vou repetir, azeite, escravo e bacalhau. Bom, quando você tem um monopólio, quando você tem apenas um grupo fazendo serviço, automaticamente o preço ele é maior. Ele tende a ser maior porque não há concorrência. Por isso a importância da concorrência. Porque aí você vai buscar o preço que mais cabe no seu bolso. E não é o caso aqui nesse momento. Portanto, uma das coisas que os maranhenses questionavam bastante, galera, era exatamente o preço dos escravos. O escravo africano era muito caro. Ele era muito difícil de ser conseguido porque ele ainda vinha da África. Então, tinha uma logística também muito complicada. Restando aos colonos maranhenses escravizar os índios. Só que o índio, entre aspas, ele recebe a proteção da igreja e não pode escravizar o índio. Os líderes, os irmãos Manuel e Tomás Beckman, então, vão tomar uma atitude enérgica. Vão expulsar os jesuítas do maranhão. Porque eles vão entender que quem atrapalha esse processo de escravização são os padres jesuítas. Então, eles vão ser expulsos. A companhia de comércio que monopolizava esses produtos, ela também é contestada. Por quê? Porque ela ficou, ou ela se comprometeu em trazer 500 escravos por ano para os produtores maranhenses. Então, uma maior oferta de escravos, o preço seria menor. Só que, ela não trazia esses 500 escravos. Então, ela também vai ser contestada dentro desse viés. Se não tem essa mão de obra em suficiência e não pode escravizar o índio, não nos resta outra alternativa se não lutar. E é isso que vai ser feito. Os irmãos Manuel e Tomás Beckmann conseguem tomar essa região, conseguem passar a governar o Maranhão e está iniciada, então, está iniciada, está liberada a escravação do índio. Obviamente que Portugal vai, de uma maneira ou de outra, não vai permitir que isso aconteça. Então, vai iniciar uma grande repressão, uma repressão muito violenta, culminando na prisão dos irmãos Manuel e Tomás Beckmann. Esses líderes, eles vão ser enforcados, os jesuítas podem voltar, podem regressar para o Maranhão e Portugal resolve ter uma atitude um pouco interessante. Portugal, então, vai acabar com a companhia de comércio porque entende que não consegue trazer esses escravos com um preço, digamos assim, mais justo. Então, é interessante também entender que a companhia de comércio do Estado do Maranhão é desfeita após a revolta de Beckmann. Vale lembrar que essa revolta só vai acontecer por conta também da companhia de comércio. sem os irmãos, essa companhia acaba sendo dissolvida. Mas, entretanto, atenção, galera, escravizar o índio ainda não é permitido. A companhia não existe mais, mas escravizar os índios não é permitido em hipótese alguma. É bem importante, bem interessante porque é uma revolta exclusivamente de cunho ativista. Não houve por parte dos líderes uma preocupação social, pelo contrário. Tanto é que eles escravizaram escravizaram os índios. Então, não há uma ideia social, não. como eu disse, fim do monopólio da companhia de comércio e retorno dos jesuítas ao Maranhão. algumas imagens. As imagens aí para vocês. Vamos lá, a vida que segue. A outra, a próxima revolta é a guerra dos emboabas que acontece que acontece em Minas Gerais entre os anos, na verdade, de 1707 até 1709. É uma revolta que tem algumas características importantes. É uma revolta que aborda dois grupos rivais. Só um instantinho. Só um instantinho aqui, galera. que o que o que o é mais que o é que o vamos lá então é uma revolta que tem a questão ali de grupos rivais em relação à exploração dos metais preciosos então a guerra dos emboabos ela acontece em Minas Gerais e os participantes, os grupos participantes são os bandeirantes que também são chamados de paulistas a gente já explicou o porquê eles eram liderados pelo Manuel Borbagato e os forasteiros que eram chamados pejorativamente de emboabos que significava aves dos pés empumados, uma referência ao não conhecimento da região e eles tinham que se proteger utilizando botas acima do joelho por isso eles eram chamados de emboabas que é uma analogia pejorativa naquela época e eles eram liderados pelo Manuel Nunes Viana um funcionário da coroa portuguesa bom olha só a grande questão é que esses bandeirantes eles descobrem a região orífera ainda no século XVII ainda no século XVII final do século XVII 1693 e a partir de então eles vão dar início ao processo de ocupação daquela região né então é como é que vai funcionar isso eles vão ocupar essa região e vão explorar essa região entretanto não havia por parte de Portugal envolvimento com isso até que o estado português com muitas dificuldades financeiras é uma tônica se a gente for voltar no tempo um pouquinho em 1703 Portugal assina o tratado de mitin com a Inglaterra que é o tratado de tomes e vinhos e isso deixa Portugal uma situação muito difícil economicamente porque passa a depender muito da Inglaterra e aí sabendo que existe uma região aurífera no interior da Polônia o rei de Portugal ele começa a enviar tropas oficiais para poder ocupar essa região e também buscar os metais preciosos e aí basicamente a disputa se dá por conta disso os bandeirantes os paulistas vão questionar exatamente a sua hegemonia dentro dessa localidade os bandeirantes vão dizer nós temos que ficar aqui porque nós encontramos os metais preciosos então a terra é de quem encontrou o ouro é de quem encontrou enquanto a partir dos forasteiros os limboabas vão dizer que a terra pertence a Portugal que a terra é do estado português então eles tem o direito de ocupar também essa região perfeito então a briga acontece por conta disso essa luta essa disputa ela vai ter fim no episódio chamado de capão da traição o que seria isso o capão da traição foi na verdade um encontro entre os paulistas e os bandeirantes entre os paulistas e os forasteiros esse encontro foi marcado pelo Manuel Mendes Viana e foi falado para os bandeirantes que um acordo deveria ser feito então os bandeirantes se dirigiram até lá foram até lá quando foram surpreendidos por ataques surpresas dos limboabas e aí os limboabas se sobrepõem em relação aos bandeirantes vencem os bandeirantes e obrigam esses bandeirantes a fugirem dessa região mineradora tá Portugal então separa agora a gente tem as consequências Portugal então separa a região de São Paulo e Minas Gerais do Rio de Janeiro que era tudo uma coisa só tá e acontece uma questão bem importante porque quando esses bandeirantes são expulsos eles vão fugir para a região centro-oeste lá na região centro-oeste tem um ganho muito grande por quê? porque eles vão começar a ocupar essa região central que vai ser muito importante para a efetivação do tratado de Madri inclusive e outro detalhe também os paulistas já em 1718 1718 eles vão encontrar metades preciosas em Goiás e em Mato Grosso né então acaba servindo de alento para eles que foram expulsos de Minas Gerais e conseguem encontrar metades preciosas em Mato Grosso e em Goiás entretanto lá eles não tiveram tanta percepção assim da metrópole porque como Goiás e Mato Grosso faz parte do interior do Brasil não tem navegação marítima então meio que eles ficaram isolados e não tinha tanto interesse de Portugal em Goiás e Mato Grosso até porque também o ouro não era encontrado em rios o ouro já era encontrado em rochas então era muito mais difícil encontrar metades preciosas em Goiás e Mato Grosso do que em Minas Gerais então essa foi a guerra dos emboabas meus amigos depois a gente tem aí a guerra dos mascates Pernambuco 1710 mais uma vez uma revolta envolvendo grupos distintos meus amigos vamos lá Pernambuco basicamente tinha duas regiões importantíssimas a região de Olinda que era a região onde a produção de açúcar era muito forte era uma produção intensa Olinda serviu de base de produção dos holandeses e Recife vai se destacar pelo comércio principalmente o comércio liderado por portugueses então o que acontece quando os holandeses são expulsos de Olinda do Nordeste os senhores de engenho eles vão precisar recuperar toda essa produção e vão efetivamente pedir dinheiro emprestado para os recifenses os comerciantes os mascates que mascates na verdade também é um termo pejorativo daquela época é um termo que depreciava bastante os 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 comerciantes e é sem acordo né os os orindenses não tem como vai ter que recorrer aos mascates só que os mascates né os recifenses eles vão observar que eles estão num momento econômico muito melhor do que a galera de Olinda então os mascates eles vão exigir da coroa portuguesa que se tenha uma câmara municipal para justamente se desvincular politicamente de Olinda porque Recife estava numa condição econômica melhor e para os recifenses pertencer a câmara municipal de Olinda era um atraso muito grande Recife mesmo mais rica era dependente de Olinda então Recife vai exigir maior participação na política e vai também exigir que se tenha em Recife uma própria câmara municipal para se desvincular de vez com a galera de Olinda portanto a guerra vai acontecer envolvendo essas questões e para surpresa no campo das batalhas Olinda vence tem pessoas ali importantes mais uma vez a família Cavalcante antenada nessas questões políticas Olinda até vence porém vence mas não leva porque o que vai acontecer Recife passou a ser uma região de muita importância para a economia de Pernambuco e aí em 1711 Recife vai ser elevada a categoria de vila que é automaticamente a sua autonomia política a sua independência junto a Olinda e tempos mais tarde Recife acaba sendo escolhida a nova capital de Pernambuco portanto essa guerra dos mascates é uma guerra muito importante para os recifenses porque a partir da guerra dos mascates Recife vai ser elevada primeiro a categoria de vila depois a capital de Pernambuco deixando Olinda ainda mais necessitada de ajuda financeira devido aí a sua produção açucareira não está num auge haja visto que Olinda sofre desde a expulsão dos holandeses a reconstrução dos engenhos não foi fácil a concorrência antiliana do açúcar não é fácil e Olinda entra num período de muita problemática no ponto de vista financeiro o resultado disso é que a coroa portuguesa intervém exatamente nessa disputa dando ganho dando voz de ganho para a galera de Recife senhores revolta Felipe Luiz Santos ou revolta Vila Rica voltando aqui para Minas Gerais região sudeste essa revolta Felipe Luiz Santos ou revolta Vila Rica ela é exclusivamente uma revolta econômica isso porque essa região é uma região de muita muita mineração e os mineradores os a galera que tinha as datas datas eram terras exclusivas para a mineração era igual as seis marias nas capitaneias hereditárias então aquelas pessoas que exploravam as datas as terras mineradoras elas tinham que pagar muitos impostos muitos impostos mesmo e impostos como a captação por exemplo como quinto e aí galera acaba tendo uma questão aí muito importante que é a instalação das casas de fundição as casas de fundição eram organismos metropolitanos que faziam a pesagem do ouro transformando ele em barra e colocando o selo real portanto só poderia circular as barras com o selo real porém só ter o selo não é o problema o problema é que automaticamente Portugal já cobrava ali 20% em cima do peso então as pessoas vão acabar questionando exatamente essa obrigatoriedade outra coisa também que acontece em Vila Rica é o autocontrabando então Portugal também vai editar uma lei proibindo o ouro em pó então o ouro em pó ele não pode mais circular ele tem que ser pintado ele tem que ser transformado em barras e automaticamente entregue a Portugal bom então é é isso essas casas de fundição elas representavam ainda mais a opressão é nesse contexto também que surge a ideia do santinho do pau louco porque é uma época ali das esculturas de pedra e sabão as esculturas de santos é muitos mineradores colocavam ouro dentro dos santos para justamente fugir da do fisco né fugir de Portugal e aí eles é usavam esse subterfúgio bom é não há acordo não é feito nenhum tipo de acordo então é algumas pessoas alguns mineradores partem para a luta armada contra o governador de de da região das minas né o conde de Assumar é o Felipe de Santos ele toma a dianteira nessa liderança então ele vai ele vai se dirigir até o conde de Assumar e vai fazer a a chantagem com o governador vai dizer ó ou você termina ou você elimina as casas de fundição ou você vai morrer e ali né sem muito o que puder fazer o governador vai aceitar vai aceitar fechar as casas de fundição porém é isso não vai acontecer de fato o governador está coado então ele cede mas logo depois a coroa portuguesa imprime uma repressão bastante violenta onde é o Felipe de Santos ele acaba sendo morto esquartejado é São Paulo e Minas Gerais que já estavam separados do Rio de Janeiro também agora vão se separar o objetivo era fazer com que enfraquecesse qualquer movimento diluir para poder ficar mais fraco e ficar mais fácil é ficar mais fácil do controle metropolitano acontecer as casas de fundição elas ficaram adiadas por cinco anos Felipe dos Santos morreu esquartejado mas a gente tem assim uma uma mudança dos planos de Portugal e adia um funcionamento para cinco anos mais tarde em 1625 cinco então vamos lá eu estou dando um tempinho para quem quiser copiar o resuminho então beleza não sei se vocês estão copiando qualquer coisa é só tirar print show de bola umas imagens né aqui é uma tela de fundição são é mais ou menos quatro andares né porque tem um subterrâneo também onde os escravos ficavam é tinha uma espécie de prisão né no subterrâneo é onde algumas pessoas ficavam ali sendo presas né agora os movimentos emancipacionistas aqueles movimentos que tiveram é um intuito mais é abrasivo né em relação a Portugal adquiriam evidentemente a separação do Brasil e vão acontecer de fato é após o iluminismo tá é confidencial mineiro é o primeiro movimento atenção pra dica é o primeiro movimento galera de cunho separatista tá isso acontece lá no final do século XVIII por exemplo os Estados Unidos aí já é independente tá então uma questão importante a Conferência Mineira ela tem como principal viés é a influência do iluminismo né o principal viés teórico tá bom a revolução industrial tá é e a independência dos Estados Unidos tá perfeito é é o ideal né é a base revolução francesa não porque a revolução francesa ela está acontecendo na Europa no mesmo ano né então é uma coisa ali que as ideias né não chegavam da Europa pro Brasil assim de uma maneira tão fácil tão rápida não tá então só pega essa dica aí porque é a Conferência Mineira não recebe influência da revolução francesa porque ela está acontecendo no mesmo ano beleza é os participantes é a mais alta elite de Minas Gerais grande parte de donos de terras muitos militares inclusive o principal expoente o Joaquim José da Silva Xavier também é um militar ele é um alférez muitos padres tá intelectuais como advogados professores desembargadores né então é uma elite é uma elite financeira de Minas é uma elite militar uma elite também intelectual além dos padres né os padres eles têm aí muito contato com o polvão então eles sabem né o que está acontecendo de fato é Minas Gerais mas entra também num processo de decadência por conta do ouro não estão sendo mais encontradas tantas pepitas então Portugal entende que está havendo ou que está continuando a haver contrabando então o governador de Minas Gerais o Visconde de Barbacena vai liberar uma 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 derrama ele vai exigir uma derrama para cobrar esses impostos forçados e aí é esse grupo ele vai se reunir e a principal ideia é sequestrar o Visconde Barbacena e trocá-lo pela independência da região mineradora região mineradora que seria né o Rio de Janeiro Minas e São Paulo não é todo o Brasil é um fato também importante que às vezes a gente esquece a gente acha que a Inconfidência Mineira vislumbrava a separação de todo o Brasil quando isso não é verdade somente a região mineradora essas três regiões que eu falei para vocês Minas Gerais Rio de Janeiro e São Paulo é uma revolta elitista tem uma ideia republicana a ideia de criar por exemplo uma universidade em Minas Gerais fazer de Vila Rica a sede a capital desse novo país porém em nenhum momento a um debate mais intenso a respeito da escravidão muitos historiadores acreditam que a Inconfidência Mineira era a favor da continuidade da escravidão e isso até certo ponto tem bastante lógica porque a elite que coordena esse movimento então a elite era interessante para essa elite manter a escravidão para que não pudessem pagar salários a esses trabalhadores o plano de sequestrar o governador Esconde Barbacena ele vai ser contado pelos por alguns membros dos revoltosos alguns membros da Inconfidência Mineira Joaquim Silvério de Geis Inácio Corrêa Pamplona e Basílio de Brito Malheiro essas três pessoas contam ao governador Barbacena quais eram os planos após essa delação premiada os três tiveram suas dívidas perdoadas pela coroa portuguesa e os outros onze foram presos porém somente Tiradentes foi enforcado Joaquim José da Silva Xavier conhecido como Tiradentes vai ser enforcado o único a ter a pena de morte mantida pela rainha Dona Maria primeira quadros clássicos aí do Tiradentes em 1794 meus amigos teve a conjuração carioca tá teve a conjuração carioca que acontece obviamente no Rio de Janeiro só que não foi uma revolta armada a conjuração mineira ela não chegou nem na fase de armas vale lembrar isso mas a conjuração carioca que acontece cinco anos depois em 1794 é uma revolta muito intelectualizada eram apenas debates feitos no Rio de Janeiro e tanto é que nenhuma das pessoas que participaram desses debates foram presas então a conjuração carioca está sendo muito abordada hoje em dia mas ela não chegou nem para o campo armado e muito menos para para a violência não porque ela ficava restrita a encontros de intelectuais beleza mas vale aí esse comentário também porque a conjuração carioca está sendo muito falada atualmente depois tivemos a conjuração baiana né conjura baiana também chamada de revolta dos alfaiates essa conjuração baiana ela é bem mais popular ela tem como participantes membros da classe média e alguns militares e também alguns escravos portanto como uma das principais características da revolução da conjuração baiana meus amigos ou revolta dos alfaiates é que eles sim defendiam o fim da escravidão africana no Brasil então é um fato bem importante bem peculiar essa é a grande diferença em relação a conjuração mineira que era elitista e que defendia a manutenção da escravidão o que vai dar embasamento para os revoltosos é mais uma vez as ideias republicanas o iluminismo a revolução industrial a independência dos Estados Unidos e agora sim a revolução francesa que está acontecendo ainda na Europa está lá terminando a revolução francesa e mais a independência do Haiti país da América Central que pertencia à França bom como resultado meus amigos mais uma vez a repressão vai ser muito forte e como na grande maioria da liderança era de membros de origens humildes Manuel Faustino Lucas Dantas João de Deus e Luiz Gonzaga eram pobres filhos de negros ou negros e eles vão ser enforcados em praça pública vemos também a participação de Cipriano Barato médio portanto aí um membro de destaque nessa revolta membro eixo que fazia parte da loja maçônica Cavaleiros da Luz é a primeira vez que a maçonaria ela está realmente inserida aí dentro de uma questão importante no Brasil embora na conjuração mineira há relatos aí de muita gente que participava também da maçonaria o próprio Tiradentes teria sido um Cipriano Barato como era médico tinha uma posição de destaque na sociedade ele vai ser exilado ele vai ser obrigado a sair da Bahia e fica um tempo na região central do Brasil no centro-oeste do Brasil e depois ele acaba voltando para Bahia e acaba voltando para o Nordeste Praça da Piedade onde eles foram executados portanto aí a nossa a nossa tríade de revoltas separatistas conjuração mineira conjuração carioca que está sendo muito falada atualmente e a conjuração baiana para a gente fechar essa tríade ainda temos a revolução pernambucana em 1817 mas aí já é um contexto de período joanino a gente aborda isso aí na próxima aula mas o importante é entender meus amigos nesse primeiro momento é que há diferenças em questões de revolta as revoltas nativistas eram revoltas sem cunho de separação e as revoltas separatistas que tiveram sim as ideias de fazer a separação do Brasil em relação a Portugal eu chamo a atenção dou mais uma dica para vocês em relação exatamente ao período temporal o que acontece as revoltas nativistas elas acontecem no século XVII segunda metade do século XVII teve lá Amador Bueno em 1840 mas elas se desenrolam exatamente após a segunda metade e ali no século XVIII após o período pombalino observem nossas aulas anteriores após o período pombalino em 1777 é que essas revoltas emancipacionistas elas vão acabar acontecendo beleza show temos algumas perguntas aqui isso é importante aqui no nosso chat deixa eu ver Beckman Amador Bueno Emboabas Mascate Vila Rica são as mais importantes Amador Bueno vou falar pela ordem Amador Bueno Volta da Cachaça Conjuração do nosso pai aí tem Beckman Emboabas Mascate Vila Rica Essas são as tópicas as mais importantes só tem essas não tem muitas revoltas muitas revoltas nativistas mas essas aí são as mais importantes temos também algumas revoltas indígenas como a Confederação dos Cariris que foi abordado na prova da ESA dois anos atrás uma questão também que pegou muita gente de surpresa acredito que essa questão ela vai demorar para reaparecer mas enfim são essas aí as mais cobradas no concurso Sargento do Exército ok exatamente foi o que nós falamos lá na aula né Mascate é uma revolta envolvendo dois grupos antagonistas né a galera de Olinda decadente por conta do declínio açucareiro versus os comerciantes chamados Mascate de Recife houve aí um conflito armado e Recife acabou ganhando a condição de servi-la ganhou uma câmara municipal e logo depois foi levada para a sede da capitania que a gente chama de capital e até hoje Recife é a capital de Pernambuco beleza é foi uma guerra envolvendo duas cidades então uma acaba invadindo a outra é um espaço de luta na verdade aconteceu conflitos armados entre os comerciantes e os olindenses então houve uma invasão geral generalizada no campo das armas no campo das armas Olinda até vence mas não leva porque Recife está muito mais poderosa economicamente então por isso que Recife vai ser colocada na condição de capital valeu Ricardão vamos junto seja bem vindo aí na nossa aula no nosso curso galera vou deixar com vocês aí qualquer dúvida estamos juntos grande abraço aí a todos vocês até semana que vem fui a todos vocês Obrigado. 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 Obrigado.